Uma Galadriel forte e guerreira de armadura e espada na mão? Será que Tolkien alguma vez escreveu sobre isso? Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Galadriel forte e guerreira, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E lembrando que nós temos também o botão Valeu Demais aqui embaixo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Nos últimos tempos, com a divulgação de uma Galadriel mais ativa e menos etérea nas fotos e imagens da série Os Anéis de Poder, muitas pessoas estranharam essa faceta da personagem. Parece que a grande maioria acredita que ela nunca pegou em armas, colocou armadura ou participou de batalhas. Como faz parte da tradição do TT de quebrar alguns falsos mitos de internet, vamos então apresentar hoje algumas citações de Tolkien que devem ajudar a esclarecer essa questão. Sem mais demora, vamos à primeira passagem dos livros. Galadriel, filha de Finarfin e irmã de Finrod Felagod. Uma das líderes da rebelião dos Noldor contra os Valar. O Silmarillion, índice de nomes. Essa primeira citação eu coloquei porque ela é bem clara ao afirmar que Galadriel liderou a rebelião dos Noldor. Logo, já mostra como ela foi enredada nos atos contra os próprios Valar. Além disso, todos sabemos que não foi uma rebelião pacífica, se é que isso existe. Galadriel, como todos os outros nomes de pessoas élficas em O Senhor dos Anéis, é uma invenção minha. Está em forma Sindarin, vide apêndices E e F, e significa donzela coroada com cabelos brilhantes. É um nome secundário dado a ela em sua juventude no passado distante, porque ela possuía um longo cabelo que brilhava como ouro, mas também era raiado de prata. Na época, ela era de disposição amazona e prendia seu cabelo como uma coroa quando tomava parte em feitos atléticos. De uma carta para a senhora Catherine Findlay, 6 de março de 1973. Tolkien afirma na carta que Galadriel era de disposição amazona. Na mitologia grega, da qual Tolkien era um grande apreciador, Amazonas eram guerreiras bélicas e viris. Aliás, a própria origem da palavra em grego significa mulher guerreira. Para um grande filólogo e linguista como era Tolkien, ele não usaria essa palavra para Galadriel à toa. Além disso, a citação mostra que ela tomava parte em feitos atléticos, comprovando que ela não era apenas aquela figura etérea e meio angelical do final da Terceira Era. Diz-se que Galadriel, a mais alta de todas as mulheres dos Eldar, de quem falam os contos, media uma altura de homem, mas está observado, de acordo com a medida dos Dúnedain e dos homens de outrora, indicando uma altura de cerca de 6 pés e 4 polegadas, 1,93 metros. Contos Inacabados, o Desastre dos Campos de Lis A mais alta de todas as elfas. Não por acaso ela se destacava em feitos atléticos. A próxima citação está presente tanto em A História da Terra-média quanto em Contos Inacabados. Seu nome materno era Nerwen, Donzela Homem, e ela atingiu uma altura além da medida, até mesmo das mulheres dos Noldor. Era forte de corpo, mente e vontade, rivalizando tanto com os sábios como com os atletas dos Eldar nos dias da juventude destes. E Contos Inacabados, a história de Galadriel e Celeborn, e de Amrad, rei de Lorien. Essa é uma das principais citações que mostra Galadriel como uma personagem forte fisicamente e guerreira. Não só o nome fazia referência ao sexo masculino, Donzela Homem, como fala expressamente. Era forte de corpo e rivalizava com os atletas dos Eldar nos dias da juventude destes. Esse detalhe final é importante, pois os Eldar eram muito mais poderosos em sua juventude, quando não fazia tantas eras desde o seu despertar. Dizer que Galadriel rivalizava com esses elfos mais antigos é jogar a força corporal dela a níveis estratosféricos. Tem mais uma citação bem parecida com essa, que também ressalta as qualidades físicas de Galadriel. Galadriel era filha de Finarfin, filho de Finweë, primeiro rei dos Noldor. Era chamada de Neruel, Donzela Homem, por causa de sua força e estatura e de sua coragem. Adorava vagar longe do lar de sua gente. A Natureza da Terra-média, Galadriel e Celeborn, texto 2. É a explicação do nome materno de Galadriel. Era chamada Donzela Homem por causa de sua força e estatura. Ou seja, o tamanho e a força dela eram destaque. Mas a força física de Galadriel era páreo também para sua disposição de mente e espírito. Era orgulhosa, forte e voluntariosa. Assim como todos os descendentes de Finweë, salvo Finarfin. E como seu irmão Finrod, o mais próximo ao seu coração de toda a família, tinha sonhos de terras longínquas e domínios que poderiam lhe pertencer, para governá-los como quisesse, sem tutela. Contos Inacabados A história de Galadriel e Celeborn e de Amroth Rei de Lorien Podemos passar então para as citações que falam mais diretamente de batalhas. Mas Finarfin falou com suavidade como era de seu feitio e buscou acalmar os Noldor, persuadindo-os a parar e ponderar antes que fossem tomadas ações que não poderiam ser desfeitas. E Orodres foi o único entre seus filhos a falar de maneira semelhante. Finrod estava com Turgon, seu amigo. Mas Galadriel, a única mulher dos Noldor a se postar naquele dia, alta e valente, entre os príncipes em contenda, estava ávida por partir. Nenhum juramento fez, mas as palavras de Fëanor acerca da Terra-média acenderam um fogo em seu coração, pois ela ansiava por ver as vastas terras sem guarda e reger lá um reino a seu próprio alvitre. O Silmarillion, da fuga dos Noldor. O texto destaca o tamanho e valentia de Galadriel entre os poderosos príncipes Noldorin. Além disso, seu desejo de conhecer terras novas e formar um reino para si. Acho que agora é um bom momento para colocar uma citação do mais recente livro de Tolkien, A Natureza da Terra-média. Relato da Querela de Galadriel com os filhos de Fëanor, no saque de Al-Qualondé. Como ela lutou junto com Celebor. Mesmo assim, foi para o exílio, porque embora não amasse os filhos de Fëanor, pessoalmente, era orgulhosa e rebelde e desejava liberdade. A Natureza da Terra-média, Galadriel e Celeborn, textuou. Pronto! Está aí com todas as letras que Galadriel lutou no terrível Fratricídio de Al-Qualondé. Ela, claro, não lutou ao lado de Fëanor, mas sim ao lado dos Teleri defendendo o povo de sua mãe. O texto também repete a sua natureza orgulhosa, rebelde e a ânsia por liberdade, como se em Valinor ela não tivesse isso. Mesmo após o implacável ataque aos Teleri e o rapto de seus navios, apesar de ter lutado ferozmente contra Fëanor em defesa da família de sua mãe, ela não recuou. Seu orgulho recusava-se a permitir que retornasse derrotada, suplicante por perdão. Agora, porém, ela ardia com o desejo de seguir Fëanor, irada, a quaisquer terras às quais ele chegasse e de frustrá-lo de todas as maneiras que pudesse. Contos Inacabados, a história de Galadriel e Celeborn e de Ambroth, rei de Lorien. Não só Galadriel lutou no Fratricídio contra Fëanor, mas lutou ferozmente em defesa dos Teleri. Está mais que evidente que Galadriel não era apenas alta, forte, atlética e guerreira, como era uma feroz guerreira. Na revolta de Fëanor, que se seguiu ao obscurecer de Valinor, Galadriel não tomou parte. Na realidade, ela e Celeborn lutaram heroicamente em defesa de Alqualondë contra o ataque dos Noldor. E o navio de Celeborn foi salvo deles. Contos Inacabados, a história de Galadriel e Celeborn e de Ambroth, rei de Lorien. Mais um detalhe dos Contos Inacabados, a luta heróica de Galadriel e Celeborn no Fratricídio. O fogo de seus corações era jovem, e liderados por Fingolfin e seus filhos, e por Fingrod e Galadriel, ousaram entrar no norte mais terrível. E ao não achar outro caminho, suportaram, afinal, os terrores de Eucaraxe e as colinas cruéis de gelo. Poucos dos feitos dos Noldor depois disso, superaram aquela travessia desesperada em firmeza ou sofrimento. O Silmarillion da fuga dos Noldor Essa passagem ressalta mais uma vez a força e proeza física de Galadriel. A terrível travessia de Helcaraxe não era para qualquer um, e ela foi uma das líderes daqueles que atravessaram. Mas não apenas no Fratricídio que Galadriel deve ter lutado na Primeira Era. É uma presunção natural que Celeborn e Galadriel estivessem presentes na ruína de Dorian. Diz-se em um lugar que Celeborn escapou do saque de Dorian. E talvez tenham ajudado Elwing a escapar para os portos do Sirion com a Silmarillion. Mas em nenhum lugar isto está afirmado. Nessa passagem, Christopher interpreta os textos e supõe que Galadriel lutou também na ruína de Dorian, o segundo Fratricídio. Por que motivo, Galadriel? O alto povo dos Noldor foi expulso como exilados de Aman? Ou que mal já sobre os filhos de Feanor, para serem tão arrogantes e cruéis? Não miro perto da verdade? Perto, replicou Galadriel. Salvo que não fomos expulsos, mas viemos por nossa própria vontade e contra aquela dos Valar. E através de grande perigo e a revelia dos Valar, com este propósito viemos. Para obter vingança de Morgoth e recuperar o que ele roubou. O Silmarillion dos Noldor em Beleriand. Apenas uma das motivações que fizeram Galadriel literar os Noldor para a Terra-média. A vingança contra o Senhor Sombrio. Se ela queria vingança, não era com canções e poesia, mas sim com sangue e aço de espadas. Mas como vamos ver agora, a Galadriel guerreira não foi uma coisa apenas da Primeira Era. Na Segunda Era, se prestarmos atenção aos detalhes, também vamos perceber isso. Diante disso, Galadriel deixou Eregion e passou por Khazadun para chegar a Lorinand, levando consigo Amrath e Celebrian. Mas Celeborn não quis entrar nas mansões dos Anãos e ficou para trás em Eregion, desconsiderado por Celebrimor. Em Lorinand, Galadriel assumiu o poder e a defesa contra Sauron. Contos Inacabados, a história de Galadriel Celeborn e de Amrath, rei de Lorin. Percebem a importância da última frase da citação? Galadriel passou a ser líder na defesa contra Sauron. Com poemas e lerismo? Não. Com força militar e poderio bélico. Mas mesmo na Terceira Era, quando os dias de Guerreira de Galadriel estavam no passado distante, ela ainda participou de campanhas militares. Após a queda da Torre Sombria e o desaparecimento de Sauron, a sombra sergueu dos corações de todos os que se opunham a ele. Mas o medo e o desespero recaíram em seus serviçais e aliados. Três vezes Lorin fora assaltada de Dol Guldur. Mas além da valentia do povo élfico daquela terra, o poder que ali residia era demasiado grande para ser derrotado por quem quer que fosse, a não ser que o próprio Sauron lá tivesse chegado. Apesar de serem causados graves danos às belas matas das fronteiras, os assaltos foram repelidos. E quando a sombra passou, Celeborn se revelou e conduziu a hoste de Lorin, atravessando Anduin em muitos barcos. Tomaram Dol Guldur. E Galadriel derrubou seus muros e expôs seus poços. E a floresta foi purificada. O Senhor dos Anéis, Apêndice B, O Conto dos Anos, A Terceira Era, Os Grandes Anos. Essa passagem não fala explicitamente que Galadriel lutou. Porém, ela foi pessoalmente derrubar os muros de Dol Guldur. Será que ela esperaria o final da batalha para chegar lá em Dol Guldur e fazer isso? Ou será que ela quis sentir novamente o calor da batalha como antigamente? Fiquem abertos. Essas são as citações que eu separei para o vídeo de hoje. Porém, eu gostaria de fazer uma última consideração. Talvez as pessoas não achem que Galadriel pudesse ser essa guerreira devido a uma certa comparação que se faz entre ela e Nossa Senhora. De fato, Tolkien afirmou que a Virgem Maria é sua grande referência em matéria de majestade e beleza. Por isso, muitos viram o simbolismo de Nossa Senhora em Galadriel, o que não está errado. Porém, dizer que Galadriel é Nossa Senhora está errado. Tolkien era contra esse tipo de alegoria. Tem até uma carta onde ele explica melhor isso. Fiquei particularmente interessado em suas observações sobre Galadriel. Creio que seja verdade que devo muito desta personagem ao ensinamento e imaginação cristãos e católicos sobre Maria. Mas, na verdade, Galadriel era uma penitente. Em sua juventude, uma líder na rebelião contra os Valar, os Guardiões Angelicais. Ao final da Primeira Era, ela orgulhosamente recusou o perdão, ou a permissão para retornar. Ela foi perdoada por causa de sua resistência à tentação final e esmagadora de tomar o anel para si mesma. De uma carta para a Senhora Ruth Austin, 25 de janeiro de 1971. Então é isso, pessoal. São várias as citações que falam da força e da capacidade física de Galadriel, e também das batalhas que ela participou. Aliás, algumas batalhas foram citadas, mas isso não quer dizer que ela não possa ter participado de outras. O legal dessas adaptações de filmes e séries é que elas nos dão a oportunidade de discutir mais as obras. Se a série Os Anéis de Poder, por exemplo, não fosse mostrar essa Galadriel forte e guerreira que aparece nos livros, muitas pessoas não saberiam que ela foi assim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam nosso fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter, Instagram e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, Galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho